Seu nome? Eu chamo-me Eusebio Pisekevalli. Ok. Na parte da República de Moçambique tem 10 províncias. Exato. Maputo, Gaza, Nambane, Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Niaça, Capo de Gato e Nampulam. Número tem distrito de cada província. Em segunda província é Maputo. Maputo província tem 9 distritos. Maputo cidade tem outro distrito. Em Gaza tem 13 distritos. Em Nambane tem 14 distritos. Em Sofala tem 13 distritos. Em Manica tem 10 distritos. Tete tem 13 distritos. Na Zambésia tem 23 distritos. Niaça tem 17 distritos. Capo de Gato tem 17 distritos. Nampula tem 23 distritos. Nome tem distrito de cada província. Em segunda província é Maputo. Maputo província é Maputo, Maniça, Moamba, Maracuene. Na Marcha, Roane, Matona, Matutuíne. Na cidade de Matona. Em Gaza, Xaxai, Massanjana de Coracuara. Xigup, Mabarani, Massanjiri. Guijá, Xiboto, Massi e Xocu, Manchacá, Xibirene. Na cidade de Xaxai, em Nambane. Govuru, Niasoro, Mabote, Brancuro. Massinga, Punha, Loro, Murombene. Romoe, Nepanda, Xangama, Xixi, Zapara. Na cidade de Nambane. Em Sofala. Buzi, Caia, Xemba, Xirengoma. Xibaba, Badondo, Corongosa. Maringu, Mansa, Moromenia, Matanda, Machanga. Na cidade da beira. Em Manika. Guru, Susundenga, Tambara. Manika, Makosa, Machazi, Gondora. Mossorizi, Barwe. Na cidade de Ximoyo. Em Tete. Na cidade de Zambesia. Ato Moroco, Jirena, Maroi. Na Makura, Nipadala, Pebani, Ili, Maganja, Da Costa. Milaje, Niason, Churujela. Mopea, Murumbara, Mokube, Gurue, Shindi, Deri, Ruaco, Murubala, Mokube, Murumbu. Cidade de Karemani. Em Niasa. Megura, Sangaraku, Mavako, Mwembe, Marupa, Rishinga, Majune. Ngauma, Maua, Mandimba, Metarika, Nipepe, Kwamba, Mekanyera. Cidade de Lixinga. Em Capo Delgado. Paulo, Manangade. Mocimba, Taparaya. Mueda, Medundi, Macomia, Montepoexem. Meluco, Ivo, Kisanga, Pemba, Kwabe, Meku, Febalama, Shuri, Namuno. Cidade de Pemba. Em Nampura. Irati, Memba, Meku, Burna, Karolala. Mekat, Nakala, Velha, Nakala, Porto. Mare, Maribau, Monaco, Lede, Moçambique. Nampura. Me conta a Palma, Sorre, Moropula, Mjifal, Mogobolas. Angoche, Largo, Iliupu. Cidade Nampura. Data de nascimento de antigas, presidente. Primeiro presidente, Eduardo Chifá Mondorane, foi nascido dia 20 de junho de 1920. Foi nascido de título em Mantia Casa, na província de Gaza. Data presidencial foi colocada dia 25 de junho de 1922. Dias de morte foi nascido dia 23 de julho de 1922. Eitário Salama, em Tanzânia, vítima de acidente. Samora Moisés Machel, foi nascido dia 29 de setembro de 1933. Foi nascido em Xirembém, distrito de Choco, na província de Gaza. Data presidencial foi colocada dia 29 de outubro de 1986. Embozino, na província de Maputo, contra a terra da época de sul, vítima de acidente. Joaquim Alberto Chissano, foi nascido dia 22 de outubro de 1939. Foi nascido em distrito de Chibuto, na província de Gaza. Data presidencial foi colocada dia 3 de novembro de 1986. Arumando Emílio Guibusa, foi nascido dia 20 de janeiro de 1943. Foi nascido em distrito de Moropula, na província de Nampula. Data presidencial foi colocada dia 5 de janeiro de 2005. Felipe Jacinto Nunes, foi nascido dia 9 de fevereiro de 1959. Foi nascido na mão de distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado. Data presidencial foi colocada dia 15 de janeiro de 2015. Alberto Chissano, foi nascido mês de março de 1936. Joaquim Alberto Chissano, foi nascido dia 10 de agosto de 1945. O dia de morte foi nascido dia 7 de abril de 1971, vítima de doença. Eusébio Piseque, Partido do Zero. Muito bom dia. Obrigado. Obrigado.